Vocês sempre me perguntam, né, Dani, quem que eu posso citar na minha redação? Como eu posso citar? Nesse vídeo eu vou te falar sobre como fazer citações na sua redação. Vocês devem saber que existem duas formas de se fazer citações. As citações que a gente chama de citação direta e as citações indiretas. Só que muita gente me pergunta assim, tá Dani, mas qual que vale mais? Então a gente vai falar um pouquinho sobre cada uma dessas citações para saber no fim das contas qual que vale mais. O que é uma citação direta e quais os cuidados que você precisa ter? A citação direta é aquela que eu pego a fala de alguém, de uma celebridade, de um sociólogo, de um filósofo, de quem quer que o seja, eu pego essa fala exatamente como a pessoa disse e vou transpor para o meu texto, tá? Isso vale também, por exemplo, para trecho de música, para trecho de poema. Eu pego exatamente o que está no poema, o que está na música ou o que a pessoa falou e vou colocar no meu texto. Qual que é o cuidado que eu preciso ter aqui? Aspas. Citação direta é marcada por aspas. Eu vou te mostrar um exemplo de uma redação nota mil. A gente já analisou essa redação nota mil aqui no canal. Caso você não tenha visto, vai lá, dá uma olhadinha para ver essa redação nota mil, o porquê que ela foi nota mil e vejam que assim, ó. No segundo parágrafo de desenvolvimento dela, ali na linha 20, ela fala assim, nesse sentido, como disse o empresário Steve Jobs, a tecnologia muda o mundo. Ou seja, é preciso. Veja, ela está trazendo ali a fala de Steve Jobs. O que o Steve Jobs disse? A tecnologia muda o mundo. Então, ela pega exatamente essa frase e coloca ali, entre aspas, exatamente como o autor falou. Qual é o cuidado? Você precisa saber exatamente o que a pessoa falou. Se você trouxer um poema, você tem que saber exatamente como está no poema. Se você trazer a citação direta de alguém, tem que saber exatamente como a pessoa falou. Porque senão vai ficar feio. E pode pegar mal ali com o seu corretor você trocar as palavras, você usar as palavras erroneamente. Então, para fazer uma citação direta, é só quando você tem certeza do que a pessoa falou. Dani, e se eu não tenho? Daí a gente vai para a segunda forma de citação, que é a citação indireta, ou aquilo que a gente chama de paráfrase. O que é uma paráfrase? É falar a mesma coisa com outras palavras. Você vai pegar a fala de alguém, um poema, uma música, você vai pegar o que você vai citar. Se você não sabe exatamente o termo que foi utilizado, você vai pegar essa fala, você vai pegar a lógica da fala, você vai pegar a essência dessa fala e vai transpor para as suas palavras. Nesse caso, e esse é um erro que muita gente comete, nesse caso você não vai usar aspas, mas vai seguir mantendo a menção ao autor. Por exemplo, ali no exemplo que a gente viu, estava ali, né? Segundo Steve Jobs, aspas, a tecnologia muda o mundo. Como é que eu colocaria isso de uma forma indireta? Steve Jobs afirma que a tecnologia é tão importante a ponto de mudar o mundo. Porque essa é a lógica da fala do Steve Jobs, que eu coloquei com as minhas palavras. Nessa mesma redação, nota mil, que a gente analisou aqui, logo no começo, a autora já utiliza desse recurso de citação indireta. Ali na primeira linha, ela já fala, ó, Segundo as ideias do sociólogo Habermas, os meios de comunicação são fundamentais para a razão comunicativa. Veja que ali está sem aspas. Ela não está trazendo a fala do Habermas, mas ela está trazendo a ideia dele. Em várias coisas que ele escreveu, ele traz essa ideia. Então vocês podem trazer também essa forma de trazer a ideia do autor e não exatamente a fala. E aí a pergunta que não quero calar. Dani, qual que vale mais? A citação direta ou a citação indireta? Olha, a mesma coisa. As duas são consideradas repertório sociocultural, desde que você cite o autor. Então o que acontece muitas vezes no Enem e em outras provas? A galera acha que a citação indireta não vale tanto quanto a citação direta, aquela com as aspas. E acaba inventando coisa que o cara nem disse, só para poder colocar as aspas ali. Que deselegante. Não precisa. Você pode trazer o nome do autor e utilizar as ideias dele como citação indireta, que vai valer como repertório sociocultural, da mesma forma como se você tivesse feito uma citação direta. Então, faça o que você acha que encaixa melhor no seu texto, que vai ficar mais fluido ali com a sua escrita e o que você tem mais segurança para fazer. Não precisa ficar escolhendo entre citação direta ou indireta, achando que uma vai dar mais ponto que a outra, porque as duas valem a mesma coisa. O que importa é trazer essa referência, trazer a ideia, trazer sempre o autor, quem disse e, mais importante de tudo, interpretar bem. Depois de trazer essa citação, mostrar como ela se relaciona com o seu argumento, porque daí, além de ser um repertório sociocultural, ele vai ser produtivo. Ou seja, ele vai te ajudar na sua argumentação e isso é o mais importante. Não esquece de olhar aqui na descrição do vídeo o nosso site, porque lá tem várias aulas escritas para te ajudar nos estudos e também curtir o vídeo e se inscrever no canal, porque eu te espero na próxima aula.